Fala rapaziada, Tinho Gomes na voz, chegando com um vídeo pra vocês aí rapaziada Como tratar coleira na muda, simples, rápido e fácil Aqui é uma firma de coleira minha, olha que coisa linda Peninha branca, coladinha, já tá há um ano e pouco comigo, já fez três mudas Aí agora repetiu muda rapaziada, olha como que a muda dela tá bem zoadinha, entendeu? Não tá tomando vento nada, a perna do rabo tá caindo uma por uma, tá aquela muda lenta, entendeu? Olha o que ela fez com o osso de ciba lá, ela destruiu o osso de ciba rapaziada, destruiu Aí coloquei ela nessa galinha pequena aqui ó, que até colheu meus pardinhos, quando tem aí pra encartar Aí tá na galinha simples, rapaziada, medicação Como é a segunda muda dela, eu não tô dando cetamuda, calço, ferro, nada Eu tô dando emolitan gold, que emolitan gold também é um polivitamínico muito bom e forte Porque ó, muda como que tá, tá vendo? Aí tô dando emolitan gold, uma gotinha, um bebedourinho pequenininho Não coloco o bebedouro cheio Pra economizar, coloco metade, acabei de trocar ó Entendeu? Limpinho a gaiola Tô colocando comida ali, não tô colocando um potinho, por causa das penas que tá caindo muito Aqui tem uma, aqui, aqui tem uma, como que é o nome disso aqui? Farinhada de ostra, isso Aquelas osso que tem na praia, entendeu? Ali, ali também Aí ó, aí eu vou ter que trocar isso de ciba, porque ela destruiu o osso de ciba Agora, isso aqui é fonte de calço também, ó Aí ela parou lá, tá vindo aqui, ó Entendeu? Olha que fêmea top Aí tá na muda, tô com um trinca-ferro ali também, ó Tá na muda o trinca-ferro Um filhotão, olha só rapaziada, coisa linda Ele tá chorando, ó Ó, pedindo comida, ó Ó Ó Bebezão do pai Aí ele também tá tomando emolitan gold aí, ó Uma gotinha Aí como que tá Ó o piche ali Uma boa mistura dele aqui também Tô pondo embaixo, não tô pondo um potinho Pra dar a muda dele também Aqui do lado aqui, meu casal de curió, rapaziada Olha que top Curiózinho, anilhadinho, tudo certo Aí ó Ó a fêmea, rapaziada Aí tá no esqueminha aqui, pra não se ver Um buraquinho ali Fêmea muito top Já preparei aqui, rapaziada Porque ela tá pedindo gala, véi Só que tá fora da temporada Eu ainda não vou pôr não Vamos ver Pela pé de gala aqui na frente Pra todo mundo ver Ó Ó lá, rapaziada Desazando pra ele, ó Ó lá, ó lá, ó lá Muito top essa fêmea Criadeira, véi Os dois são registrados certinho Ó lá Só que ela tá com uns canhãozinhos Não tá na época de muda Aí eu não tô mexendo não Mas é o mesmo tratamento Pra ela aqui eu não tô Tô dando medicação ainda não Já dei, agora não tô dando não Ó que filme é bonito Ó lá Aí é curió Registradinho Tudo certinho Tá muito, rapaziada É isso aí Quem gostou Deixa um like Se inscreve no canal Rapaziada Não precisa Tá na muda O pássaro É só não pôr pra fora Não tomar vento Pra não encruar a muda Pra não ficar um tratamento Mais prolongado Entendeu Deixa tudo guardadinho Tudo certinho Esse voador aí É voador na minha fêmea de coleira Mas tá ela aí Porque Tá embaçado aqui Pedindo galo toda hora Coloquei aí Aí meus coleiros neguinho Já passou Já tá de boa Maquininha também Já fizeram a muda Entendeu Não adianta tá forçando os pássaros agora É isso aí Eu acho que vocês escutaram no vídeo aí Ó como a filma chama muito Meu trincaferro cantando Pegando um trincaferro Bom dia seu chico Ó Ó lá Cantando Bom pra caramba Aí É isso aí rapaziada Quem gostou Deixa um like Se inscreve no canal Tem um grupo lá Coleiras Trincando Vou tá Deixando O link na descrição Pra vocês aí E é isso aí rapaziada Vamos tá voltando no canal Porque é aquilo rapaziada Eu abandonei aí Não é que eu abandonei Eu saí porque eu não vivo de Youtube Entendeu Só Vivo do suor do meu trabalho Entendeu Aí Eu não tô postando muito vídeo Mas é isso aí Agora eu vou tá voltando aí Pra tá mostrando pra vocês aí Criação Entendeu Ó como tá suja essa gaiola Ela faz muita sujeira Essa fêmea Um lado ela Ela faz fezes E o outro lado ela Coisa tudo A mistura que eu ponho pra ela ali Mas é isso aí rapaziada Tamo junto Quem gostou Se inscreve no canal Ó que fêmea é top Ela vem no dedo Ó Nem se mexe Ela vem no dedo Picar É isso aí Quem quiser Depois eu gravo aí O vídeo do Criol cantando Criolzinho rebenta Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau